Gêmeos? Como assim? Vocês se parecem nada! Se você fizer alguma coisa contra o meu pai... Eu acho que eu percebi que você não gostou da chegada do seu irmão. Uma ideia na moral, mas é papo aí! Papo de bancada, viadiço! Eu já falei pra você ficar aí, viado! Nossa imagem bonita pra quem? Pro meu pai? Então você é viúva? Cheguei! Junho? Oi, Preta. Voltei pra você. Ai, eu tava vindo pra cá e acho que tinha alguém me seguindo. Quem tá aí? Por que apagaram os lúteis? Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau! Estou cansada em vocês! Que maravilhosa! Lili, menina! Chegou quando? Você não avisou nada! Acabei de chegar, gente. Ai, eu só deixei as malas lá no apartamento e vim correndo ver vocês. Eu tava morrendo de saudade. Sabendo que Mademoiselle Biju tava aberto, não resisti. E olha só, Bilu, não esqueci do teu aniversário não, tá, amiga? E trouxe presente pra todo mundo! Inclusive pro seu neto, Diogo! Me fala, como é que ele tá? Ele deve ter enorme! Ixi, a gente conta. O Yuri acabou de fazer 11 anos. Enorme e bonitão! Igual o pai, né? Ah, por falar no pai, Juliano está de volta no Brasil, gente! Eu sei, piado! Olha só, teu filho tá bombando lá no exterior. Ele tá maravilhoso, super cotado como modelo. Deu várias entrevistas pra TV, pra revistas. E ele voltou também por conta de um convite meu. Então, como é que é, bicha? Que convite seu, viado? Não, porque lá em casa já conheceu o Jean Xangu, mas já conheceu tantas histórias, tanta confronto, tanta treta, que eu até esqueci, esqueci de contar uma novidade pra vocês. Eu e o Rodrigo vou casar? Sério? Casamento? Que mentira! Gente, mas que ansiedade toda é essa, gente! Calma! Oxi! O que você viu que tá fazendo suspense igual novela das outras. Que agora já é das nove, né? E daqui a pouquinho tá meia-noite. Preste atenção. Vocês lembram da história da Cigana? Cigana? Que história é essa, viado? Ai, gente, eu não peguei o início dessa novela, não. Alguém me atualiza. E olha só, Lalinha tá morrendo de saudade do Dindim, hein? Ela quer te ver! E quem é Lalinha, gente? É minha filha, viado. O nome dela é Larissa, mas eu chamo de Lalinha, minha Lalinha. A Cigana foi uma que parou o jogo na rua uma vez. Então, vou contar pra vocês. É o seguinte, eu fumo um guia, pagar mais tempo pra Maribel, fazer mais coisas minhas pessoais. Mas tá bom, só sair da placa... Ai, não tá ouvindo a companhia tocar não? Ué, abre lá! Tô ajudando o Yuri com os deveres de casa dele. Sua mão vai cair se você abrir? Oi, quem é você, pois não? Oi, é aqui que mora o Juliano? O que é pra você? Pra mim? Mica? Oi, Ju. Cheguei agora de viagem. Resolvi acertar a tua proposta. Posso me explicar aqui? Claro, entra aí. Tá doido, é? Peraí, Preta. Eu achei que tu tivesse gostado do beijo, pô. Quem mandou você me beijar? Quem te deu permissão? Tá pensando que eu esqueci? Que você preferiu entrar pra marginalidade do que escolher a sua família? Você tá vindo aqui pra ficar temporariamente. Se você tentar me beijar, você vai sair daqui em meio minuto. Tá bom. Foi mal. Eu prometo que isso não vai mais acontecer. Não gostei não. Quem disse que eu gostei? Quer beijar? Beija seu filho. E agradece a ele. Porque você tá aqui por causa dele. Tá bom. Foi mal. Isso não vai mais acontecer. Com certeza. Mas não vai mesmo. E outra. Você vai dormir no sofá. Tomar um banho. Pronto. Fiz um cafezinho pra todo mundo. Mas o senhor, hein, seu Diogo? Quem teria? Caramba, hein, compadre. Que bafão, hein? Babado, confusão e gritaria. A senhora é perigosa, hein, Diogo? Tô passada, hein, Bi? Então, Diogo, a cigana tava certa. Dois? E gêmeos? Mas, gente, calma, calma. Eles não são gêmeos assim, gêmeos idênticos, gêmeos parecidos, não. Eu já percebi isso assim, olhando. Os filhos italianos, eles são bonitos, né? Eles são. São muito bonitos meus filhos. Mas eles têm um pequeno diferencial. Gente. Igual, eles são gêmeos fortes e se puxaram de mim. Ai, tô ficando até nervosa toda suada. Diogo, me fala o mais importante. A Neca. Ela é boa, ela é grande. Viado, bicho. Deixa de ser baixa, bicha. Já quer saber da mala dos filhos do Diogo, bicha suja. Depois quer dar uma de santa. Santa do pau oco. Bicha, vê se me esquece. Santa. Não, tá. Não, gente. Calma, calma. Pera aí. Não. O Enso, ele é bonitão assim, igual o Juliano. Puxa da manha. Porque a Keké, o capeta, é uma empresa muito bonita. Mas eu não tenho esses pudores todos de ver filho pelado não, gente. É assim que é normal. Só que não, dona Natasha. Não vi o Enso pelado. Não sei se a Neca dele é grande. Eu. Eu já tô me recuperando das novidades, gente. Calma. Olha só. Falando novidade, viado. Deve estar chegando uma lá na tua casa agora, tá? Como é que é? Não, pera. Paz, gente. O Juliano me garantiu que eram só dois. Que não tinha mais. Calma, viado. A quieta periquita. Sossega, homem. Não é nada com o Juliano, não. É um outro amigo dele, o Mikael, que tá chegando lá e vai se hospedar na sua casa. Gente, quem é Mikael? Mikael e o Juliano são os primeiros modelos contratados da agência que eu vou trabalhar. Agência? 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 É, agência, sim. Eu voltei pro Rio pra trabalhar numa agência de modas, onde eu vou ser estilista, produtora, caça-talentos. É a oportunidade da minha vida. Ah, então quer dizer que a Mona agora é estilista, produtora, assim, do nada. Aparece do nada com esse emprego. Ah, me conta melhor esse babado aí, que eu não tô encaixando. Ah, então, bicha. Deixa eu contar pra vocês. Assim, eu sempre fui muito ligada no mundo da moda, né? Sempre gostei de assistir os desfiles, via as revistas. Ai, ficava deslumbrada com aquilo tudo. E quando eu tava lá na casa da minha madrinha, em campus, eu resolvi fazer alguns desenhos. E coloquei nas minhas redes sociais uma modista, uma grande empresária da moda lá de fora. Viu, gostou, entrou em contato comigo e me chamou pra trabalhar com ela. Eu tô muito feliz com essa oportunidade. Gente, agência de modelos, Zê, olha só. Voltou mais empoderada e maravilhosa do que nunca, hein? E cheia de novidades. A gente quando gosta das pessoas, quer ver elas felizes, né? Tendo sucesso. Estou feliz por você. Obrigada. Ai, Mola, mas me conta mais sobre esse mundo da moda, a gente bem vestida, a gente bonita. Olha só, a girafona querendo ser modelo. Onde já se viu? Bicha, ela falou gente bonita. Você nos enquadra nesses padrões. Olha só, gente, que hostilidade toda de vocês é essa. Olha, eu não tô reconhecendo vocês, vocês não eram assim. Por que vocês estão brigando tanto? Olha, o lema principal da agência da Valentina é diversidade. Então, ela inclui todo mundo. Inclusive, ela tá voltando pro Brasil pra poder fazer a inauguração e todos estão convidados, tá bom? Olha, gente, eu vou indo porque eu tô muito cansada da viagem, mas logo logo volto pra ver vocês de novo, tá bom? Beijinho de luz pra todo mundo. Tchau, 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 tchau. Volta logo, hein. Tá vendo, bicha? Até a Elis já percebeu essa sua implicância comigo. É só você falar a verdade. Você pegou ou não pegou o Zé Sergio na festa do Babalu? Porque ela me disse que viram vocês conversando e depois vocês sumiram. Viado, para de maluquice. Eu nunca quis aquele teu homem não, tá maluca? Nem faz meu tipo. Eu gosto de homem grande, parrudo, do tipo do Van Van. Eu, hein? Por que você não foi pra festa? Levou ele numa corrente ou entrou numa drozeleira? Eu não tava lá pra ver. Enquanto eu não tiver certeza, eu vou pegar no seu pé, sim. E se duvidar, eu pego na tua juba. Ai, Viado, deixa o meu cavalo andar, se manca. Eu, hein? Fui. Vai, vai mesmo, girafona. Calma, filha. Meu cara até esfriou, olha. Fiquei nervosa aqui. Tome, não quero mais nada. Desculpa. Eu tava tomando banho, mas eu tô saindo já. Eu cheguei de vez agora a pouco. Vigando pra botar o fidei pra dormir. Eu me chamo de Micael. Deve ser o tio, o pai dele. Tudo bem. Tudo bem. Desculpa aí, que é uma tarde. Bom dia, Dionísio. Vai sair, é? Bom dia, dona Dionísio. Eu já disse. Agora se eu vou sair ou não, não é da sua conta. Desculpa, dona Dionísio. Foi só uma curiosidade. E meu irmão João te chamou de Dionísio, eu achei que eu podia te chamar de Dionísio também. Pois achou errado, porque o porteiro João é agradável, simpático. Já o senhor... E eu sou o quê? Quer saber mesmo? O senhor é um desagradável, abusado, chato, inconveniente, sem noção. Meu santo nunca foi com teu. Bom dia, Dionísio. Bom dia. Há algum problema aqui? Algum problema? Não, tá tudo bem. Não é, porteiro Ricardo? Ah, está certo. Como eu lhe disse, qualquer coisa, estou por aqui, vici. Tá, pode deixar. Mas, outra hora. Eu tenho que terminar as buscas que a minha irmã Dora Alice começou, mas, infelizmente, ela não concluiu. Eita, essa Dora Alice que a senhora se refere, é a Débina mesmo? É. Eu me lembro dela vindo aqui atrás de Dona Madalena. Ela era assim meio triste, meio perturbada, parecia doida da cachola, sabe? E semana passada, você disse que ela morreu. O quê que houve? Morreu de um infarto fulminante. É uma longa história. Nós éramos três amigas, né? Eu, a minha irmã Dora Alice e a Madalena. Nós viemos lá de Campos. A minha irmã Dorinha se dava muito bem com a Madalena. Eram verdadeiras amigas. Mas, meu santo nunca foi com a Madalena. Poxa, aqui também no prédio ninguém gostava dela, não. Ela era muito preconceituosa, sabe? Vivia perseguindo o seu Diogo e queria expulsar ele daqui do prédio só porque ele era gay. E também, inclusive, queria expulsar os meninos tudinho daqui que era um gay. Até o neto dela, a senhora acredita, ele veio morar aqui um tempo depois. A gente nunca entendeu esse ódio dela. Quando ela descobriu que o neto era gay, até o próprio neto ela perseguiu. Isso é trauma do passado. Porque o Antenor casou-se com a Madalena. Madalena deu o golpe da barriga. Engravidou e perdeu o filho. E o Antenor, mulherengo, homem cheio do dinheiro, passava tudo quanto era mulher na cara, um verdadeiro galinha. Ele vivia só no bar do nosso falecido pai, bebendo, jogando e pegando as mulheres em volta. E a Madalena, grávida, não conseguiu ter o filho. Perdeu na hora que o filho nasceu. Eita, mas o seu Marcelo não era neto dela. O Marcelo é filho da filha adotiva da Madalena, a Marta. Como a Madalena não podia mais ter filhos, ela criou a Marta como filha biológica dela. Com licença. O porteiro João, já estou indo. Estou com pressa, tá? Tchau, tchau. Tchau, Nisa, tchau. Bom dia. É aqui mesmo que o seu Diogo mora? Sim, é aqui mesmo. Quem deseja falar? Meu nome é Filomena Aparecida de Jesus Batista da Silva. O seu Diogo tá ou tá? Oxe, calma, mulher. Que o prédio não tá pegando fogo, não. Que gastura. Tá, ele tá. Eu vou interfonar e ver se ele já acordou. Eu tô com gastura não, vício. Eu só não posso ficar aqui igual uma planta, olhando pra sua cara de nada que eu tenho mais o que fazer. Seja quieto, mulher. Seja quieto. Eu também tô trabalhando, vício. Pronto. Seu Diogo mandou a dona subir. Oxe, eu sou dona de nada, não. Nem de meu barraco eu sou dona. Eu pago aluguel e tudo. Por cento, mulher. Dona é o modo de falar, vício. Seu Diogo está ali esperando. Vá, suba. Oxe, homem. Olha, e sua sorte é porque eu sou uma pessoa pacífica e hoje eu amanheci. Calma, vício. Dá pra você me explicar pelo menos onde é que foi o Diogo Mora? Olha esse mundaréu de apartamento nesse lugar. Calma, eu tenho que ficar porque a senhora já me entorrou a paciência. Bora, bora, bora. Ô, Ricardo. Vem cá, Ricardo. Olha, assuma aqui a portaria que eu vou levar essa dona Filomena Santiago Jurema da Silva, sei lá, lá no seu Diogo, vício. João, João, me empresta 20 reais. Ô, Ricardo, tu acha que eu tenho cara de palhaço, é? Faz um ano quase que tu vim pedir emprestador 80 reais. Até hoje não me pagou, tu tá doido. Ué, quem deve 80, deve 100. Ah, Ricardo, fica aí na portaria. Assuma a porta aí. Fica me esperando, tá? Oxe, homem. Bora, sim, bora. Desvendei os mistérios do teu corpo Entrei num caminho sem retorno Me atrevi a tirar o pé do freio Não me lembro mais por onde comecei Minha pele acariciou a sua Senti um arrepio na minha nuca Teu cheiro revirou minha cabeça Como um cão louco latiu Quando me beijou Caíram minhas defesas E agora o que eu vou fazer? Eu já tô desempregado há uns 6 meses E minha mãe tem que pagar as contas da casa E eu não tenho pra onde ir Ei, eu tô aqui Eu não sou ninguém Sinto que eu vou estar do seu lado Não se preocupa com isso Ai, eu não sei o que parece isso Eu te amo Por favor, promete que não vai me deixar Preciso de você Eu não cujo acima de promessa Mas o que eu vou te falar É que eu sempre vou estar aqui E quando você precisar Eu vou estar do seu lado Ai, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Fora que isso aí, né? Caíram minhas defesas Nestas eu entrei Às vezes fecho os olhos Pra lembrar as sensações E aí, Lipe Como você tá? Como é que você acha que eu tô, tia? Ele matou meu namorado na minha frente E ainda apontou uma arma pra mim Foi eu aqui Por um segundo eu achei que fosse me matar também Não fica assim não, Lipe Ele tava nervoso Dá um desconto pra ele Você sabe muito bem Que seu pai não iria Atirar em você Eu não queria tentar certeza não, Lipe Meu pai mudou muito Depois que virou dono do morro Sem o Juninho por aqui O poder subiu a cabeça dele Mas eu juro pra você Que assim que eu conseguir um emprego Eu vou cair fora dessa comunidade Quero distância desse cara Você vai embora? Vai me deixar sozinha? Desde nossas conversas de madrugada Tia Rede social, WhatsApp Tá aí pra isso, né? Agora deixa eu ir, tá? Vai passear? Vou me matricular no curso de teatro Agora, tia Deixa eu te fazer uma pergunta Mas me fala a verdade, por favor Você sabe... Você sabe o que eles fizeram com o corpo do Pliny? Então Deixaram lá embaixo na pista Na caçamba de lixo Que vergonha Que raiva! Imagina a família dele A mãe, tia A mãe Sabendo que o filho tá morto Que o corpo foi jogado numa caçamba de lixo Você sabe que eu não sou religioso, mas Eu vou rezar muito pela alma dele Eu vou rezar muito pela alma dele É o que me resta, né? Pedir perdão Pelo que o meu pai fez Mas esse senhor quero que morra e que vá direto pro inferno Não fala isso, Lipe Tchau, tia Tchau 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 Que saudade desse mar, dessa paisagem. Quer saber? Vou matar a saudade dando mergulho e agora! Bom dia, Filó! Bom dia! E aí, Filó, tá achada por aí? Tô achada rica, Diogo. E como eu tô? Bom dia, Diogo. Só queria agradecer a hospitalidade. Mas se eu estiver incomodando qualquer coisa... Relaxa, relaxa. Tá cascando com o coração de mãe. Yuri! Acaba com esse banho logo, Yuri! Tá achando o que? Que eu sou amante do homem da Companhia de Luz? É só não, hein? É eu, hein? Podia pegar, né? Foi? Não. O homem da Companhia de Luz falou que tem alguém também. Mas o senhor pode... Aí, mano, que papo esquisito esse daí com meu pai! Que história foi esse daí dele pegar alguém? Calma. Isso foi uma brincadeira. Desculpa. Pô, o maior acabou de chegar, já quer vir na maior intimidade? É assim? Tô vendo? Você não viu que ele só tava brincando? Não tô pegando ninguém porque eu não quero. Eu tenho uma pessoa aí que tem uns dois anos que eu tenho mais contato. Tenho visto ele. Até gostei muito, mas essa história não vem ao caso falar. Bom dia, pai. Bom dia. Bom dia, Mica. Bom dia. Meu pai tava falando do Lucas. Conheci ele, gente. Boa besta. Eu não ganho um bom dia, Ju? Bom dia, Enzo. Olha o cafezinho. Hummm. Feito café forte do jeito que o senhor gosta, tá? Cê viu? Ah, meu paixão. Mas vamo passar pra vocês. Seu Diogo. Vem já tem intimidade suficiente, dona Filó. Pra ser Diogo e Filó. Tá bom? Muito obrigado. Tá muito gostoso o seu café. Vamo. Vamo. Vamo no café. Vamo no café. Yuri, vamo no café. Oi, Edu. Ai, Mona, o que eu digo, sabe? Homem não presta. Eu sei o que eu passo com o Zé Sérgio. Às vezes eu acho que é carência minha. Ah, mas eu sou muito sozinha. Eu acho que ele se aproveitou de mim, sabia? E quando eu cheguei aqui em Terói, eu não conhecia ninguém. Ele foi a primeira pessoa que eu conhecia. Ah, eu sei bem o que é isso. Estar sozinha não é fácil. Bom dia, Nath. Bom dia. A Beluda chegou? Não, ela tá presa no engarrafamento. Menina, ontem eu fui lavar roupa na mão, a máquina escandalhou. Aqui, minhas unhas, tenho todos os esmalte. Vem ver se a Beluda dá algum jeito. Ai, senta aí, aguada. Ela já tá chegando, tá bom? Tá bom. Bom dia. Bom dia. Eu estou procurando uma moça chamada Beluda. Ela te dá? Ai, outra procurando esse troço. Ela é maquiadora aqui, cabeleireira? Não, dona. Ela já tá a caminho, tá? Ela deve tá por aí assustando as pessoas com aquela carranca dela, mas ela já vai chegar, tá bom? Eu posso esperar. Claro, a senhora tem um cafezinho, uma água. Muito obrigada. Não se preocupe. Eu só quero mesmo falar com ela e ficar aguardando. Pode ser? Que bom. Pode aguardar ali, tá? Muito obrigada. Certo trabalho. A Lili já não era pra ter voltado? Menina, segura o bafão. A Lili voltou por cima da carne seca. Agora ela é produtora de uma agência de modelos e estilistas. A mana tá podendo, né? A Maribel já vai até colocar anúncio pra procurar manicure. Acho bacarrão. Oi, gente. Oi. Esse trânsito de literário a cada dia é pior. Imagino. Bom dia a todos. Bom dia. Me salva. Olha as minhas unhas. A máquina quebrou ontem. Tive que lavar a roupa do meu filho na mão. Aqui. Eu vou dar um jeitinho na sua unha, Mona. Deixa eu só guardar minha bolsa e tomar um cafezinho. Olha esse pitiado. Que lindo. Engraçado. Eu acho que eu conheço a senhora de algum lugar. Você parece com alguém que eu conheço? Você deve estar me confundindo com a minha irmã Dora Alice. ou também conhecida por Debbie, que era como ela gostava de ser chamada. E olha, preciso que eu falasse por você em particular, né? Então vem, dona... É... Joana Nízia, mas pode me chamar de Nízia. Então vem comigo, dona Nízia. Vamos conversar lá mesmo. Olha, já vou focar? Tô vendo, hein? Tô nem aí! Tô nem aí! Tô nem aí! Cheguei! Cheguei virada no Samurai Baiano, viu? Mas quero sair daqui, ó. Exalando o gramô. Igual Juliana Paz. Mas antes a senhora pode fechar a porta, por favor, do salão? Isso aqui não é a casa da Mãe Joana? A gente já tá falando igual um pregado aqui nesse lugar, hein? Mona! Ai, a Ju é minha diva! Ela é ó com cu! Olha, eu posso dar um jeitinho aqui na senhora. Mas eu não faço milagre não, tá? Porque pra senhora ficar igual a Juliana Paz, a senhora teria que reencarna umas cinquenta vezes! Não deixa a senhora dar migongão, viado! Olha, eu só quero que você desceu melhor, viu, viado? E se é que você consegue isso? Ai, irmão, pra lá em conseguir, como é que tá lá aquele traste dos etapas? É Zé Sérgio, amor. É, Zé Sérgio, Zé Carlos, não faz? Ele costa? Ah, eu tô levando, sabe? A barata da deitação. Ele que me aguarde. Porque eu já falei com ele. Sem não mudar, Ah, meu amor, eu vou virar nervosa do banheiro! Ninguém segura! Amiga, deixa eu te contar. Tu lembra daquele dia que tu foi lá em casa? Veio dessas bichas maravilhosas! Sei, o que é que tem? O meu golpe tava lá, né? O Rubal, tu conhece, né? Um amigo dele, o Berinjela. Vixe, eu fiquei olhando. Ele ficou te reparando o tempo todo. E a confirmação, viu? O Rubal me falou depois que ele perguntou de você horrores. Ah, sério? Sério! Se, amor, se quiser, eu marco uma reuniãozinha lá em casa. O Rubal chama ele, meu avô. Quatro é pá, viado! Ó, e vou te contar uma coisa, hein? Dizem as boas línguas que ele faz jus ao apelido, viu? Eu sei que a senhora é gulosa, irmã. Ai, Britney, eu não sei, eu não sei. Ai, eu sou muito fiel a Zé Sérgio. Ah, viado! Pelo amor de Deus! Zé Sérgio é fiel a quem? A torcida do Flamengo, né? Oxi, viado fiel. É só o que me faltava, né? Interessante. Os dois estão pensando que eu sou idiota, né? Que eu nasci ontem. Que eu não estou percebendo essa troca de olhagem entre vocês. Essas ironias. O tempo inteiro se alfinetando. Presta atenção que eu vou trabalhar, mas quando eu voltar, Seu Juliano e seu Enzo, vamos ter uma conversa. Nós dois, nós três. Eu quero saber todo esse segredinho, tá vendo? 100 segredinhos aqui entre nós. Yuri! Olha só. Eu vou estar indo trabalhar, tá? Vou trazer aqui o chocolate que eu te prometi. Quando você pega esse dinheiro aqui, E coloca naquela gaveta onde o povo gosta de dinheiro, tá bom? Tá bom. Fica com Deus, tá? Você está indo. Fica com Deus, tá bom. É. Tá bom. E eu não ganhei beijo também? Ô, seu Diogo Não, Filó Não vai dizer que senhorita Que um beijinho também Oxe, homem Numa plantação de homem bonito dessa Eu vou querer beijo seu Eu, hein? Eu ia perguntar o que eu faço Para o almoço Faz nuggets, faz nuggets, por favor, Filó Chutou, né? Faz o que ele quiser Mas só se tiver verdura Se não tiver verdura, nada é feito Tá certo Eu vou fazer esse troço aí Para você Então, vou lá, até mais tarde Tchau, tchau Vou tomar banho Depois vou para a academia Mais tarde vou na reunião com a Valentina Aliás, ela voltou hoje, né? Pois é, recebi mensagem de madrugada Eu vou também contigo aproveitar E vou nessa academia e treinar Boa Vamos lá Você e meu irmão são bem amiguinhos, né? Fazem tudo juntos? Sim, e a Juliana somos amigos, por quê? Hum, não tá comendo ele? Qual foi, meu? Porque eu sou gay? Te dei essa liberdade, por acaso? Não gostei de sua brincadeirinha, não Quem não tá gostando da brincadeirinha sou eu Você com meu pai Não vai querer me dar um beijo também, né? Por quê? Agora tá com ciúme do pai E do filho também Olha aqui o seu Tá acontecendo alguma coisa? Nada, Zinho Vou tomar meu avô aí Oi, Moni Sentiu saudade desse corpinho? Menina, que coisa Tô passada Ainda tem gente que diz que depressão é brincadeira Tadinha Tadinha Eu simpatizava tanto com ela Até ajudei ela na comunidade Ela tava obcecada com essa história de filho Que eu jurava que a criança que ela procurava na comunidade era filho dela Mas sim Eu conheço Dona Isaurinha Tadinha Ela tem quase 80 anos Sofre de Alzheimer A minha amiga Bibi Que ajuda a cuidar dela junto com o lento O Felipe diz que ela tem colapsos de memória Às vezes lembra das coisas Às vezes esquece Então quando a Doralice esteve lá Deve ter sido num daqueles dias em que ela estava completamente esquecida Eu queria tanto ir lá naquela comunidade Falar com ela Quem sabe eu não dou sorte, né? Porque ela é a minha esperança De eu encontrar o meu filho A Dorinha descobriu Que ela trabalhou no orfanato São Francisco de Assis Onde possivelmente a Madalina deixou o meu filho Sim, Dona Dionísia Eu te levo lá Quando a senhora quer ir? Olha, hoje não vai dar Porque eu tenho que resolver muitas coisas na rua Pode ser amanhã pela manhã? Sim Eu vou avisar a Maribel que eu vou chegar um pouco mais tarde E amanhã a gente se encontra no centro Pra irmos juntas Tá bom Eu vou dar o meu número pra você Aí você me telefona Por favor Ai que bom Muito obrigada, tá? Sim Até amanhã Até amanhã Vai com Deus, Dona Dionísio Obrigada, você também Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tá maluca, Dona? Depois de tomar um pouco na cara Aí vai falar que a polícia é escrota Eu não bateria na sua mesa Pra chamar sua atenção Se o senhor não estivesse dormindo Isso é riso Ah, minha senhora O que eu posso ajudar? Posso me sentar? Eu vim fazer uma denúncia O que foi? Por que um susto? Porra, Simona Porra, o moleque é viado, Simona Tu acha que isso tá certo, Simona? Você tá assim por descobrir que o filho é gay? Tu acha que eu vou aceitar que o nosso filho seja gay? O nosso filho, o nosso filho seja gay Tu acha que eu vou aceitar isso? E por que não seria normal, Julio? Porra, Simona Eu conheci moleque na hora errada Na situação errada Tu sabe que eu fiz merda na minha vida Porra, o moleque foi lá e me renegou Eu entrei no meio do confronto Com aquele filho da puta do comissário Paixão Passando a vida dele Agora o moleque tá lá se esfregando Quanto mais na cama Porra, tu acha isso certo, mano? Isso não tá certo não, Simona Escuta aqui, Juninho Eu estou atrasado pra ir pro trabalho O William está dando apoio ao Daniel Que acabou de perder a mãe Você, por favor, respeita os dois Tira a mesa Lava a louça Respira Mil vezes e se acalma Quando eu chegar Nós três vamos sentar e conversar Estamos entendidos? Eu perguntei se estamos entendidos, Juninho Tá bom Quando tu chegar, a gente troca uma ideia, então Certo, bom dia Bom dia, Pedro A Valentina não chegou Ela disse que viria hoje Ainda não Mas já tá a caminho Ah Os jornalistas não param de ligar Contratante de São Paulo Licor também Falou que gostou das fotos do Juliano E que é ele pra ser Fazer presença VIP Em uma rede de restaurantes Que eles vão inaugurar Alguma coisa do tipo E o cachê? É bom? Amor Supercompensa Eu já encaminhei pro seu e-mail, tá? Tá bom Vou organizar as coisas na mesa da Valentina Obrigada, tá? Ok Quem fala aqui É uma mãe desesperada Que quer só ter o direito de enterrar o corpo do filho Meu filho foi tratado como lixo Só por não aceitar ele ser diferente Ele foi covardemente assassinado E vocês da polícia não fazem nada Eu estou enganada ou a senhora tá falando que a polícia é omissa? Eu só acho, policial Que vocês poderiam tratar as pessoas um pouco melhor Respeitarem os cidadãos que pagam seus salários É um descaso comigo Com meu filho Eu exijo que vocês façam alguma coisa A senhora tem que se acalmar A senhora tem que se acalmar Aceita que seu filho for só mais uma bichinha morta Não tem aquele ditado que diz que Bandido bom é bandido morto Se encaixa perfeitamente com os homossexuais Se sentiu melhor? Polícia Oliveira O que que tá acontecendo aqui? Bom dia Bom dia Eu sou Valentina Schneider Você é o Pedro, não é mesmo? Sim, eu sou o Pedro É, você sabe se a minha secretária de Minas já chegou? Já, já chegou Ela tá na sua sala E outra coisa Você sabe se já tá tudo certo Com os modelos que ficaram de vim da tarde Eles já confirmaram? Já confirmaram sim Então faz favor pra mim É, leva um cartezinho na minha sala Por favor? Levo sim Ah, outra coisa Vamos colocar um anúncio nas redes sociais Contratar uma pessoa pra fazer só esse tipo de serviço, ok? Eu não quero sobrecarregar ninguém aqui na agência Mas eu não me importo, Valentina Mas eu prefiro assim, tá bom? Bom serviço Tá ok, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Você tá pegando o dinheiro do meu avô, tio Enzo? É emprestado, Yuri, e depois eu vou devolver. Mas por que você não pediu pra ele? Ele já tinha saído, não deu tempo, mas depois eu devolvi ele. Mas meu avô me falou que quando a gente pega alguma coisa de alguém sem pedir é furto. Ah, moleque, vai dormir, vai, como eu já te disse. Depois eu vou devolver e vou pagar ele também. Agora vai dormir, tá? Porque agora tinha um Enzo, eu tenho que sair, tá? Tchau. Vamos, Dani. A gente passou quase o dia todo na praia. Meu pai já chegou em casa e eu ainda nem tive tempo de falar com ele. Você precisa reagir. Tem que passar na sua casa, fala com o dono, sei lá, pedir um pouco mais de tempo. Quem sabe até você arrumar um emprego. Você acha que o dono, o proprietário, conta com aluguel todo mês e vai esperar eu conseguir um emprego? Você vai fazer o que então? Não sei, cara. Eu vou lá em casa, vou doar as coisas da minha mãe pro asilo e só vou ficar com uma caixinha que ela guardava as coisas dela. Falando nela, ela não disse mais nada sobre sua mãe? Não. Só aquilo que você já sabe. Ela tava numa praça, tava sentada no banco e uma moça bem jovem passou por ela chorando e ela disse que ia no banheiro e pedir pra minha mãe me segurar. Depois essa moça nunca mais voltou. Mas ela não deixou nada com você quando te entregou pra sua mãe adotiva? Não, minha mãe falou que eu só tava enrolado num lenço, como se fosse uma fralda. Cara, o lenço. Quem sabe ele seja uma pista. Você acha que depois de 25 anos eu ainda vou querer encontrar minha mãe biológica? Cara, quem sabe ela se arrependeu e tá te procurando até hoje e você nem sabe. Ah. Ah, William, é melhor você ir pra sua casa que vai de seu pai. Acho que eu vou lá em casa que eu tenho que resolver mais coisas. As vezes fecha os olhos pra lembrar da sensação de novo. Quando me beijou, caíram minhas defesas. Em instância eu entrei. As vezes fecha os olhos pra lembrar da sensação de novo. O que é que tá acontecendo? Fala qual foi? O cara lá da delegacia tem uma novidade aí. Tá querendo falar com tudo. O que tá acontecendo? Ele adiantou alguma coisa? A mãe do rapaz foi na delegacia denunciar a morte do filho. O comissário tá abrindo uma investigação aí. E acho que tá querendo invadir o morro. Coécia, se quiser eu mando ela pra vá. Só é o senhor da ordem aí. E... Alguém bateu pra ela que foi o senhor que mandou matar aquele viadinho lá. Alguém aqui da comunidade falou que foi eu que matei o Boiola? Então quer dizer que depois do Coyote temos um novo X9 aqui na comunidade ou entre nós. É isso? Coécia, o X9 aqui na comunidade não tem não. Porque mesmo porque ele não seria nem doido. Agora presta atenção, porque o último hoje tá dormindo de bunda pra cima comendo capim. Vai lá na comunidade, lá na rádio e avisa que mais tarde eu vou passar lá pra passar uma mensagem pra galera. Já é, já é. Aí, uma vez ouvi de um parça que não tinha X9 também na comunidade não, na favela. O mesmo foi pra vala. Já é, chefe, já é. Já é, já é, já é, já é. É se eu pego esse filho da puta desse X9. Porra! Já é, que tá querendo sozinho? Oia! Você tava certa. São dois! Qual é o seu nome? Diogo! Calma, calma Diogo! Vem comi. Com os olhos do irmão, reconhecer que é preciso muita garra pra viver Qual é a receita pra chegar lá Sem fazer desfeita ou não se amar Qual é a receita pra ser feliz Fique atento a tudo e não confie mais em ninguém, ninguém mesmo Ninguém está ao seu lado, há um plano contra você O dia que você descobrir a verdade, aí sim, sua vida vai mudar A história de Caim Abel está se repetindo E você, no final, você vai ter que fazer as suas escolhas Bem, eu não entendi muito não, mas tá, tá bem, tudo bem Mas você vai entender, não se preocupe Às vezes o passado ou o presente precisam morrer para o futuro chegar a você Precisa mudar o seu futuro Qual o seu nome? Sulamita Sulamita, só um minutinho só Aqui, ó, pra você Ah, então já vou, já vou Vem cá, você tá sempre por aqui? Pode ser que sim, pode ser que não Estou quando é necessário Ah, então só, né? Até quatro horas O aprendiz Não vou embora sem deixar uma lembrança Felicidade mesmo era ser criança Choro partidas Não sorrio se alguém chica Mantenho forte pra poder com uma vida Boa tarde Boa tarde Boa tarde Eu sou o Juliano Sou o Mikael Eu sou o Terminão Marcada, com a Panetina Schneider Ah, sim, eu te trabalho a 126 Me acompanha, por favor Claro Obrigado Boa tarde Oi, boa tarde Tudo bem? Eu sou o Vinicius Spinelli Tenho uma hora marcada com a Valentina Ah, sim Ela tá em reunião com dois modelos Assim que ela sair, eu te anuncio Senta Obrigado Deseja alguma coisa? Uma água, um café? Não, muito obrigado Não? Não Tá Fica vontade Tá, porque depois estou aqui Então, estamos combinados? Assim que eu fechar o contrato Eu chamo vocês dois pra uma nova reunião Lúdia, chega aqui, por favor Sim? Então, liga pro Bruno E pede pra ele vir aqui na agência Eu quero que ele faça a foto do catálogo que os meninos vão protagonizar Tudo bem, eu vou entrar em contato Obrigada Então, como as fotos vão representar o casal do novo milênio, tem algum problema rolar beijo entre vocês dois? Não, por mim, tudo bem Micael? Música Não, por mim, tudo bem Música Música